Então, pesquise o canal no YouTube, Pedro de Lara, o Melhorzinho do Brasil. Tava sumido, mas cheguei. Então, hoje são 10 de fevereiro, tô aqui na Sapucaia com meu amigo Edmilson Neres, o secretário do prefeito. Tá aí visitando aqui, ó. Agora acaba de tirar a bomba aqui, porque a bomba tá quebrada, né, com defeito. E o pessoal tá aqui. E eu sou curioso, tô aqui de perto aqui, eu mostrando. Olha a bomba aí, pessoal. O parceiro Jai tá ali. Então, tá aí o pessoal. Secretário ali é Edmilson Neres, de perto aí assistindo o trabalho. Aqui na região da Sapucaia. Olha aí a bomba ali, ó. Olha lá a bomba lá, o pessoal. Jai, refrigeração, viu? Se quiser consertar sua geladeira ou sua bomba d'água quebrou aí, pode procurar meu amigo Jai, que tá aí, ó. Tá aqui na Sapucaia, mas daqui a pouco tá lá no Itambé aí, ó. Olha aí, ó. Cadê a bomba? Pois é, então, segundo informações aí, a bomba vai ter levada pra Itambé. Ô, Vitão, tem quantos dias vocês sem água aí? A bomba quebrou? Aí nós estamos mais de... Quatro dias. Olha aí, ó. Então, segundo aí o Vitão, o morador aqui da Sapucaia. Sem água, rapaz. E eu tô também conversando aqui com o Edmilson aqui, ele vai ver a questão do Carpipa, né? Pois é, ele vai ver a questão do Carpipa, né? Pra trazer a água. E mandando o Carpipa facilita mais pra nós. Olha aí, eu vou ver. Então, tô aqui com o Edmilson Nelos, o secretário do prefeito aqui na Sapucaia. E pelo que observou, acho que vai precisar do Carpipa, né, Ed? Ô, Pedro de Lara, é o seguinte, a gente não conseguiu resolver o problema ainda. Vai precisar levar a bomba, retirou aqui do local, vai precisar levar pra tentar fazer um reparo ou substituir. E, enquanto isso, a gente vai mandar mais água mineral aqui pras famílias. E, pra uso geral, a gente vai tentar providenciar o mais rápido possível a vinda de um Carpipa. Até que o problema seja resolvido. Então, tá aí. O Edmilson Nelos, o novo secretário do prefeito. Manda um abraço pra Andrinho Araújo e tá aí, sempre dando assistência, né? Você vê a falta que faz um Carpipa. Então, eu gostaria de pedir o governo federal, alguém quiser ir mandar um Carpipa, né? Conseguir mais um Carpipa pra Itambé, vai ser muito bom, né? Infelizmente, a gente vê a necessidade. Então, agradecer a minha parceira aqui, Edmilson Nelos. Vou estar sempre acompanhando, sempre presente. Então, aqui, já veio água mineral aqui pra Sapucaia, acho que vai vir de novo. E ver a questão do Carpipa que vai estar vindo aí. Até ver o que que possa resolver a questão da bomba. Então, tá aí. Hoje são 10 de fevereiro de 2022, aqui na Sapucaia, município de Itambé, Bahia. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, Edmilson. Manda um abraço pra pessoal lá de Cacilândia, né? Abraço, sim, meu povo, de Cacilândia. E segue lá, vamos lá no Instagram, Edmilson Nelos, né? Edmilson Nelos, isso. Com certeza. Com certeza.